Eu não tenho culpa de você ser bonitona Eu não tenho culpa de você ser gostosona A culpa é do papai que te fez assim Então vai culpa ele, não vem a culpa de mim A culpa é do teu pai que te fez assim Então vai culpa ele, não vem a culpa de mim Eu não tenho culpa de você ser bonitona Eu não tenho culpa de você ser gostosona A culpa é do teu pai que te fez assim Então vai culpa ele, não vem a culpa de mim A culpa é do teu pai que te fez assim Então vai culpa ele, não vem a culpa de mim Deixa eu te dar um cheiro, deixa nega eu bagunçar esse cabelo Deixa nega te dar um cheiro no cangote, no balanço desse chote você vai se amarrar Deixa nega eu te dar um cheiro, deixa nega eu bagunçar esse cabelo Deixa nega eu te fazer de laranjinha, te jogar na boca e te chupar todinha Deixa nega eu te fazer de laranjinha, te jogar na boca e te chupar todinha Eu não tenho culpa de você ser bonitona, eu não tenho culpa de você ser gostosona A culpa é do papai que te fez assim, então vai culpa ele e não vem a culpa de mim A culpa é do teu pai que te fez assim, então vai culpa ele e não vem a culpa de mim Eu não tenho culpa de você ser bonitona, eu não tenho culpa de você ser gostosona A culpa é do teu pai que te fez assim, então vai culpa ele e não vem a culpa de mim Deixa eu te dar um cheiro, deixa nega eu bagunçar esse cabelo Deixa nega te dar um cheiro no cangote, no balanço desse chote você vai se amarrar Deixa nega eu te dar um cheiro, deixa nega eu bagunçar esse cabelo Deixa nega eu te fazer de laranjinha, te jogar na boca e te chupar todinha Deixa nega eu te fazer de laranjinha, te jogar na boca e te chupar todinha Deixa aguarda eu te dar um cheiro, deixa nega eu te fazer de laranjinha, te jogar na boca e te chupar todinha Obrigado.